Eu e ela juntos, pelados na suíte Falou palavras árabes que ela não resiste Virem que tá fica louca, na onda das Covid Falou palavras árabes que ela não resiste Numa ál queela, numa ál queela Áraque áraquei, ney um bensin Numa ál queela, nãolemente o chão O queuma a líng deas Como queuma a líng deas Volha ál queela efe O queuma a líng deas O queuma a líng deas Eu e ela juntos, pelados na suíte Falou palavras árabes que ela não resiste Virem que tá fica louca na onda das Covid Falou palavras árabes que ela não resiste Falou palavras árabes que ela não resiste